Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um jogo diferenciado, beleza? Eu nunca trouxe esse jogo pro canal e hoje eu vou trazer, mano, porque eu achei muito legal, muito interessante e eu quero ver se vocês também vão achar a mesma coisa, beleza? Galera, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que deixem o like, beleza? Clique no joinha aqui, ó, vamos bater aqui 10 mil likes, eu conto com todos vocês, mano, pra isso acontecer. 10 mil likes, 10 mil likes, beleza? Então, se você tá aí fazendo nada agora, já clica no joinha aqui agora, beleza? E se inscreva, mano, pra gente bater 2 milhões de inscritos. Pode crer? E galera, galera que tá perguntando sobre vida de jovem, 4ª temporada, relaxem, mano, relaxem, relaxem que vai acontecer. Vocês ficarem falando nos comentários não vai adiantar muito, então relaxem, vai acontecer, mano. Calma, só esperar, só esperar, beleza? Então esse jogo aqui, mano, simula uma batalha, simula uma guerra, beleza? E tem como colocar mods nesse jogo. E no caso o nome do jogo é Ultimate Epic Barrel Simulator, beleza? Que a gente abrevia aí pra UBES. UBES, é UBES? É, WEBS, WEBS, beleza? WEBS. Então a gente tá aqui, mano, eu vou colocar aqui, ó. Eu já vou colocar logo de cara, que já é mod, né? A gente vai decidir sobre os mods. Eu já vou colocar logo de cara, vou deixar essa cidade aqui mesmo, beleza? Clear, beleza? É, meio-dia, pode ser. Eu vou colocar logo de cara, Thanos vs Hulk, beleza? Thanos vs Hulk. Então vamos deixar esses, esses perigosos pra depois? Vamos deixar o Hulk pro final, beleza? Vamos colocar Thanos vs Iron Man, beleza? 200 vs 200. Comentem aí embaixo quem você acha que ganha. 200 Thanos ou 200 Iron Man, beleza? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. Pode crer. O negócio é o seguinte, eu vou iniciar a batalha agora, mano. Iniciando a batalha. Eu achei muito interessante esse jogo. Achei muito interessante mesmo. Porque, velho, é muita loucura, ó. É bem, tipo, é bem bizarro mesmo. É bem tranquilinho. O gráfico, assim, não tem nada espetacular. Mas é engraçado, mano. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. 200 homens de ferro, mano. Olha isso aqui. Eles estão aqui preparados, beleza? Pra batalha contra os Thanos, mano. Que os Thanos estão aqui, ó. Eu coloquei eles de instante assim pra ver, tipo, a guerra mesmo. Ver eles chegando um perto do outro. Aqui, ó, os Thanos. Beleza? 200 Thanos, mano. 200 Thanos. Olha aí a cara dele aí, ó. Mano, então é só apertar a letra K que eles já vão pra batalha, mano. Partiu, feroz. Bora, Thanos. Bora, Thanos. Bora, Thanos. Bora, Thanos. Estão com raiva, hein. Vamos dar uma aceleradinha aqui e vamos olhar os homens de ferro, mano. Vamos olhar os homens de ferro. Estão vindo bolado, ó. Ó. E tá começando. E vai bater. E vai bater. E... Eita, caramba, o que é isso? Mano. My brothers. My brothers. Thanos ganhou, mano. Thanos. O Thanos é muito forte. Eu não sei. O... Thanos ganhou, mano. Thanos ganhou. Caraca, meu brother. Na moral, eu... Tipo... Vamos colocar aqui, então. 200 homens de ferro, beleza. Vamos colocar... Sei lá. 20... 20. 20 é... Vamos colocar 50. 50 Thanos versus 200 homens de ferro. Vamos ver se vai ser diferente, né, mano. Vamos colocar eles mais perto, porque estão muito longe, mano. Beleza. Start battle. Vambora, 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 vambora. Vamos ver agora se dá pro gasto. Porque o homem de ferro não deu nem pro gasto, parceiro. Não deu nem pro gasto. O Thanos ali, mano, ó. Só fez assim, ó. Os caras foram embora, morreram todo mundo. Não matou um Thanos sequer, mano. E eu quero ver o Hulk contra o Thanos. Quem você acha que vence? Hulk ou o Thanos? Comentem aí, mano. Ó, beleza. Aqui tem 50 Thanos, beleza. 50 Thanos versus 200 homens de ferro, mano. Vamos lá. Vamos lá que a batalha vai começar agora. E partiu feroz, Thanos. Rapaz, eles correm até mais rápido, né? Ó isso aí. Eles correm até mais rápido, mano. Vamos ver isso aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mata o Thanos. Mata o Thanos. Mano. Mano, não dá. O que que é isso, velho? Não, agora eu tô de saco cheio. Eu vou colocar... Um Thanos, velho. Na moral, vou colocar um Thanos versus 200 homens de ferro. Não é possível, velho. Não é possível que 200 homens de ferro não vai matar um Thanos, velho. Não é possível, agora vai, agora eu confio. Vai. Vai, bora, 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 bora. Bora que eu quero ver. Ó, ó, agora vai dar merda pra você. Agora vai dar merda pra você. Agora vai dar merda pra você, Thanos. Olha isso aí. Olha onde ele joga os bichos, mano. Olha isso aí. Uma abraçada, ele leva três. Mano, não vai morrer, não? Tem uns que estão parados aqui ainda, ó. Que isso, velho? Não mataram o Thanos ainda, meu brother. Só na bicudinha, só na bicudinha. Mano, eles não mataram o Thanos ainda, velho. Esse Thanos é impossível, né? Galera, eu não conheço, beleza? Essa é, tipo, a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, mano. Vai. Mata ele. Tá vazando sangue aqui, ó. Morreu, morreu. Deu um corte aqui, mas eu voltei, ó. Mano. Morreu. Mano, o Thanos... O Thanos matou noventa e um. Noventa e um homem de ferro, sozinho. Ele matou noventa e um homem de ferro. Meu Deus. É impossível, esse Thanos é impossível. Agora tá na hora. Vamos colocar ele contra o Hulk, mano. Vamos colocar ele contra o Hulk pra ver se vai dar alguma coisa, beleza? Beleza, coloquei duzentos Thanos versus duzentos Hulk. Vamos ver. Pau a pau. Ali pra ver se vai dar certo. Olha lá, ó. Time um, Thanos. Time dois, Hulk. Beleza? Vamos ver se vai dar certo, mano. Vamos ver se vai dar certo. Aqui eles aí, ó. Olha eles aí, ó. Tão pra brincadeira não, parceiro. Tão pra brincadeira não. Hulkzinho aí do Ragnarok ainda, ó. Olha a cara dele. Hulkzinho do Ragnarok, mano. Bora lá. Vamos dar uma olhadinha no Thanos aqui pra ver se eles tão fortalecidos aí. Mano, aí, ó. Thanosão bolado, mano. É isso aí. Bora, hein. Três, dois, um e... Vai. Acelera, mano. Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Bora, Hulk. Bora, Hulk. Quero ver. Essa eu quero ver. Ah, não. Opa, opa. Agora tá... Agora tá diferenciada. Agora tá... Mas o Thanos é mais forte ainda, mano. Não, olha lá. Estão voltando. O Thanos é mais forte ainda, mano. Eles conseguem jogar os Thanos longe também, mano. Mas o Thanos é mais forte que o Hulk ainda. Eles não morrem muito fácil, não. Ah, não. Ah, não. Mano. Quem vai matar o Thanos aí? Eu tenho que achar alguém pra matar o Thanos aqui. Coloquem opiniões. Coloquem dicas. Sugestões aqui nos comentários. Porque eu não tô conseguindo mais, mano. O Thanos é muito forte, mano. É muito forte. Vamos fazer uma parada... Vamos fazer uma parada louca aqui, mano. Vamos fazer uma parada louca, beleza? Vamos fazer uma parada que é ver, tipo... Vamos colocar dois mil... Versus... Cin... Cinquenta. Dois mil versus cinquenta Thanos, beleza? Dois mil Hulk versus cinquenta Thanos. Beleza? Dois mil, né? Duzentos mais um. Dois mil Hulk versus cinquenta Thanos. Vamos ver qual vai ser o proceder da procedência do procedês, mano. Porque... Meu Deus do céu. Esse Thanos aí, velho, não dá. Não dá. Olha aí, ó. Olha aquilo lá, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Ó. Olha isso aí. Vou colocar logo, mano. Partiu feroz, parceiro. Não perdi muito tempo, não. Partiu feroz, parceiro. Vambora. Agora o bagulho vai virar, mano, pros Thanos. O bagulho vai virar pros Thanos, mano. Aí, ó. Olha o Thanos aqui, ó. Capotando aqui. Aí, ó. Aí, ó. Eita, mano. Ó. Machucou aí, mano. Aí, ó. Aí, ó. Olha isso aí, ó. Nossa, mano. E se levanta. Eita. Eita, os Hulk tão morrendo. Mata. Mano, o que que é essa, velho? Os Thanos, eles voam longe. Eles voam longe. Porém, eles levantam de novo, mano. Olha aqui. E os Hulk tão morrendo. Olha aqui, ó. Tem um aqui no chão, aqui, ó. Não mataram nenhum Thanos, velho. Eu não tô acreditando nisso. Isso é uma parada muito louca. Isso é uma parada que eu não consigo acreditar. Olha só os bichos voando, mano. Morreu. Foi pra vala isso aqui, ó. Eles mataram 140, 150 Thanos. 160. Caraca, toda hora, mano. Tem 50 Thanos só, mano. Eles mataram 170 Hulk já. Como? Como? Como que isso é possível? Como que isso é possível? Mano. Mata o Thanos. Olha a diferença, meu brother. De, 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 galera. Olha isso aí. Ah, não. Ah, não. Aqui, ó. Tem como eu guiar um, ó. Tem como eu guiar um, ó. Nossa! Ele me jogou longe. Olha isso aqui. Ah, não. Agora eu te mato. Olha a vida deles. Deixa eu ver a vida do Thanos, velho. Cadê o Thanos? Cadê o Thanos? Cadê o Thanos? Quero ver a vida do Thanos. Mano, eles estão sapecando o Thanos ali no canto, ali, ó. Ah, tá explicado. A vida do Thanos é 2 milhões, velho. Aí, ó. Tá vendo? Ele mata com um soco, ó. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, caramba. 2 milhões de vidas não tem como, né, parceiro? 2 milhões de vidas não tem como, né? Como é que vai matar? Não vai matar nunca mesmo. Isso aí vai ficar a raiva da vida, galera, ó. Não vou nem terminar de assistir, mano. Porque, ó, os 50 Thanos vão matar todos os rookies, mano. 2 mil rookies. Beleza? Vão matar, vão matar. Uma hora ou outra vai matar. Então é isso aí, mano. Se você quiser mais batalhas, coloque aqui nos comentários quem que vocês querem que combatam um contra o outro, beleza? O que eu vou estar trazendo pra vocês. Se você gostou desse tipo de vídeo, já sabe. Likezão e se inscreva aqui no canal. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho